A espera acabou! Estão reabertas as inscrições para a Maratona do Rio 2022 e eu vou te contar todos os detalhes a partir de agora! Fala, corredores! Tudo bem? É, meus amigos, finalmente! Estão reabertas as inscrições da Maratona do Rio 2022 mas, ó, lote promocional, hein? Mas antes de mais nada, como eu sempre trago para vocês informações em primeira mão dá uma força para nós aqui, se inscreve no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado e assiste sempre em primeira mão como eu sempre prometo para vocês aqui Maratona do Rio em primeira mão para vocês aqui no programa Quilometragem Então, e compartilha esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp de corrida aí para todo mundo ficar sabendo Combinado? Como eu disse inicialmente, esse é um lote promocional ou seja, ele tem um prazo e também tem uma carga limitada de inscrições que começa a partir de hoje, 16 de fevereiro e vão até o dia 7 de março se chegar até lá, porque se acabar o lote antes, já era Detalhe importante, esse lote promocional, nesse primeiro momento apenas inscrições para as seguintes distâncias Atenção, meia maratona, ou seja, 21 quilômetros Maratona, ou seja, 42 quilômetros E a partir de agora, desafio Cidade Maravilhosa ou seja, os 21 mais os 42K Ah, mas se eu vi os 5 e os 10 Calma, meus amigos Vocês vão ter também a vez de fazer as inscrições Para vocês, segura um pouquinho a onda que as inscrições vão abrir no próximo dia 17 de março E para quem ainda não sabe ou se confundiu, se esqueceu A Maratona do Rio 2022 ela volta para a sua data padrão ou seja, no final de semana do filiado de Corpus Christi que nesse ano de 2022 vai cair, a prova vai cair no caso nos dias 18 e 19 de junho sábado e domingo volta para sábado e volta para domingo para voltar ao normal como todos os anos anteriores Aproveitando, aliás muita gente já está me perguntando e sempre me pergunta onde se hospedar para a prova aqui no Rio Bem, a melhor opção sempre é ficar próximo à chegada da prova e nesse caso a chegada também é próximo à estrutura montada de arena entrega de kit pós-prova vai ser tudo montado na Marina da Glória Para você que não conhece a Marina da Glória fica no Aterro do Flamengo Muita gente teve confusão sobre isso no ano passado A prova passa na porta da Marina da Glória no Aterro do Flamengo Então, opções mais próximas da Marina da Glória você jogar no Google você vai achar no Google Maps Mas eu já te adianto aqui Muitos hotéis no bairro da Glória muitos hotéis ali na região do Catete muitos hotéis em alguns pontos da região central ali perto da Cinelândia que fica bem próximo também da arena e aí um pouco mais distante da arena mas também super fácil de chegar bairros como Flamengo e Botafogo que passa também a prova todas as provas passam no Aterro do Flamengo bem fácil de chegar também Agora, se você quer curtir com a família quer ficar próximo à praia aí, aqui perto de casa em Copacabana no Leme Ipanema ou Leblon são também outras opções de hospedagem geralmente esses bairros como são mais próximos da praia tendem a ter um preço um pouco mais salgado mas já começa a conferir aí toma por base então a Marina da Glória dá um Google ali na região mais próxima que você vai achar com certeza uma opção para você poder se hospedar e ficar próximo da arena montada da prova de 2022 outra coisa que vão me perguntar que já perguntaram também no outro vídeo e a turma que já se inscreveu em 2020 e quer resgatar a inscrição como que faz? bem essa turma que está com a inscrição pendente lá de 2020 e quiser resgatar a inscrição para 2022 é só aguardar que vai receber um e-mail com um comunicado direitinho de como proceder para poder fazer o seu resgate ou como que deve fazer da melhor forma possível então confira o seu e-mail você vai receber o e-mail da organização confira se caiu no spam também tem muito e-mail que cai no spam que a pessoa acaba nem ficar sabendo então confere tudo direitinho lá que vai ser informado aproveitando também que eu estou falando de e-mail quem recebeu por e-mail agora pouco tempo duas ou três semanas para trás um questionário da organização quem respondeu esse questionário ganhou 10% de desconto para fazer a sua inscrição então confira o seu e-mail se você recebeu esse cupom de desconto para poder usar agora fazendo a sua inscrição nesse lote promocional para os 21 para os 42 para poder correr a prova meus amigos como sempre eu falo aqui qualquer dúvida que você ainda tiver depois mesmo assistindo esse vídeo com um monte de informação acessa o site da Maratona do Rio está tudo lá verifica também o Instagram da Maratona do Rio cria esse hábito acessa o site da prova acessa o Instagram da prova todas as informações estão ali eu trago várias para vocês aqui também mas está tudo lá e se mesmo assim ainda restar alguma dúvida entre em contato com a organização pelo e-mail da prova ou pelo direct da prova no Instagram para poder tirar suas dúvidas e ficar tudo tranquilo agora eu quero saber de você vai correr a Maratona do Rio 2022? qual a distância que você vai correr? coloca nos comentários aí para a gente poder ver quem é que vai correr para a gente começar a fazer aquele aquecimento e bora treinar que agora não tem mais desculpa a prova está chegando já bons treinos e espero vocês todos na linha de largada da Maratona do Rio 2022 certo? gostou do vídeo? deixe seu like compartilhe com os amigos compartilhe com todo mundo o amigo que você quer que corra a prova esse ano o pessoal que está perguntando que não sabe de nada compartilhe nos grupos do WhatsApp em todos os grupos de corrida pelo Brasil para todo mundo ficar sabendo se inscrever logo no primeiro lote para não ficar de fora dá aquela moral para a gente se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse é exclusivo primeira mão informação para vocês aqui como sempre promessa é dívida eu prometi que eu voltava com as informações quentinhas estão aqui para vocês ao se inscrever no nosso canal marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem vou ser notificado assiste sempre em primeira mão não perde conteúdo acompanhe nas mídias sociais no Facebook no Instagram no Strava no Telegram tudo é programa a quilometragem sempre com K usa a nossa hashtag programa a quilometragem tudo junto tá treinando para a Maratona do Rio marca a gente lá vamos correr a prova também a gente vai dar aquele incentivado dá aquele joinha bacana suas postagens dos seus treinos e até o próximo vídeo valeu tchau tchau